Simbora relembrar! A dor de cega terrestre Sou adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronauta Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não é nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra reduzida a nada, nada mais E minha vida é um flash De controles rocões antiatômicos Mas olha, olha bem meu amor Bora, Lili! A dor de cega terrestre Sou adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronauta Além do infinito eu vou Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante E voando bem alto Envolve com teu corpo e adora A força pra viver